E aí meus amigos, segue meu canal com mais um vídeo aqui na criação Hoje eu estou aqui dentro do viveiro, mostrando para vocês como é que as aves estão agitadas Alguns falam da questão dos poleiros Eu ainda tenho o plano de passar uma corda daqui para o outro lado atravessando o viveiro Porque poleiro gente, quem está do outro lado não tem a dimensão do tamanho Tem mais de metro, olha o espaço E é porque eu estou aqui, eles nem estão vindo para esse outro Mas é o tanto aí, todos ocupando o espaço que fica dos poleiros É muito grande os poleiros, por isso que eu só coloquei 3 pela quantidade de aves A questão, o problema da minha criação hoje não é a questão de poleiro Não é a questão de espaço A questão aqui das confusões, da disputa é porque eu tenho 10 machos Aqui na criação são 10 machos para 5 fêmeas Então acaba que tem uma quantidade de fêmeas muito pouca na criação Mas como eu estou em fase de experiência, estou em fase de teste Eu estou vendo como é a criação em viveiro, em colônia Eu já criei, mas era bem menor o meu viveiro Então eu quero ver a questão da reprodução Praticamente eu vou dar uma olhada aqui Não vou mostrar, mas eu vou tentar dar uma olhada nas caixinhas Eu sei que já tem uma fêmeazinha aqui, está deitada Aqui ela está, aqui dentro dessa caixinha ali Ela estava com 3 ovinhos ali Aqui já tem outra entrando, deixa eu tentar abrir essa daqui Deixa eu abrir para a gente dar uma olhada na caixinha Eu acredito que se não tiver com ovo, acredito que a maioria Como elas já estão entrando, estão fogosas Elas já vão colocar Essa daqui ela não tem, não tem ovo Mas a fêmea ela já está entrando Essa daqui eu sei porque eu já tinha visto Eu vi que ela está com ovo aqui dentro Essa outra aqui também eu acho que não vai estar Mas ela deve estar, quer dizer, já tem Eu estou vendo daqui, eu não vou nem Eu não sei se vai dar para vocês darem uma olhada Mas já tem um ovinho ali Deixa a câmera focar Já tem um ovinho aqui dentro Eu não quero estar mexendo agora Porque eu acho que não vai dar para ver, gente Está escuro Eu não quero estar mexendo agora, gente Nas caixinhas, eu não quero estar abrindo Não quero estar estressando Lá vai a fêmeazinha Porque essa é uma fêmea de primeira cria É uma fêmea de primeira cria É uma fêmea de primeira cria Só as duas do final que já tem uma experiência Então eu não quero estar movimentando Eu não quero estar mexendo na criação Justamente para não causar um estresse E ao mesmo tempo eu não sei como é que essa ave é Eu não sei o temperamento Eu não sei se ela cuida bem Eu não sei nada dela ainda É uma ave que está de primeira cria Essas três aqui É a primeira cria E eu não quero estar mexendo As outras duas lá do canto Já tem mais uma experiência Já são aves veteranas Acredito que essa peladinha Pelo que eu estou vendo Está bem inchada ali nela E a fêmeazinha lá está com um bom tempo Que não sai Acredito que já estão com ovos Elas também E é isso Se essa ninhada aqui Eu começar a tirar uma ninhada boa Eu estou vendo que está indo Estou satisfeito Estou feliz com a criação Então acredito que O primeiro passo Com os periquitos É procurar fêmeas Tem uma fêmea lá no viveiro Com a lejadinha Eu já vi que é fêmea Acredito que lá para o final do mês Eu já vou poder passar ela para cá Não vou passar agora Porque como as fêmeas estão tudo Cruzando Estão mais agitadas Mais agressivas Se eu colocar uma ave nova aqui Com certeza vai dar uma briga Então vou deixar Tirar essas ninhadas Retirar as caixinhas Colocar as fêmeas Para poder se acostumar Vou tentar comprar algumas fêmeas Se eu comprar Dez machos Tinha que ter no mínimo aqui Ia ter que ter no mínimo aqui Umas doze Treze fêmeas Para ficar seguro Não vou dizer que todos os machos Iam se aceitar com as fêmeas Mas ia ter que no mínimo Aqui era para eu estar com Doze, treze Até quinze fêmeas E dez machos Era uma quantidade Boa Uma quantidade adequada Para o viveiro Mas bora ver Eu estou com um projeto Ainda como vocês estão me acompanhando Vocês sabem aí Eu já comprei a tela Do viveiro das calopsitas Já comprei os parafusos Só faltava a furadeira Mas já entregaram Acredito que Vou ver se eu tenho um tempinho Essa semana Que eu começar Em dois dias eu termino O viveiro lá Dois, três dias Em pegada eu termino E quero focar O próximo passo Vai ser focar no viveiro Aleatório Aleatório que eu digo Ao viveiro Que eu quero botar Manon Diamante Gold Quero botar Cidé Mandarim Uma rolinha chinesa Eu vou ver aí Eu não sei ainda É um viveiro Que ainda assim Eu falo aleatório Mas não tenho nada certo ainda A qualquer hora Eu posso mudar meus planos O das Agapornes Como eu falei nos vídeos aí Estou em busca da tela Como é uma cidade pequena Eu não tenho tanta opção Aqui eu tenho que Ter um pouco Eu conto nos dedos As opções que eu tenho Para comprar a tela E a maioria que eu já vi É essa tela comum Eu estou até pensando Como vocês podem ver Eu botei a tela E tem um espaço aqui Eu estava pensando Em colocar a tela duplicada Colocar uma para o lado De fora E uma para o lado De dentro Porque se ela começar A rasgar Uma Eu vou ver E já vou Capturar as aves E passar para outro local Então eu estou com esse pensamento De comprar dois tipos de tela Claro Se for fazer uma enquete A tela comum É segura ou não Eu já vi que vários comentários Falam que Cria Agaporn Com a tela comum E nunca teve problema Porém Eu já vi vários comentários Que falam Que se botar essa tela De periquito Lá É uma tela Mais resistente Comprei até um pouquinho Mais caro ela Mas se for Se botar ela A Agaporn E foge Já vi alguns comentando Que acabou perdendo A Agaporn Com essa tela Então eu fico naquela dúvida Até comentei Eu estava até pensando Em desfazer Da Agaporn Já por conta Dessa dificuldade Mas bora ver Bora ver o que vai dar Daqui para lá Quem sabe Eu acabo Arriscando Acaba arriscando Se eu não encontrar Vai ser o jeito Galera Se eu não encontrar Vai ser o jeito Comprar pela internet Não se torna viável Porque eu viver aqui Se eu não me engano Eu vou precisar De um metro Um metro e pouco Se eu for comprar Uma peça De quase 400 reais Trezentos e poucos reais Eu vou perder Então não adianta Comprar pela internet Tem que ser dentro da cidade Aquela tela de peneira É uma tela Que eu também Não achei graça nela É uma tela muito feia Para viver É uma tela Que tem a malha Muito pequena Não daria certo Então eu estou Nesse impasse ainda Ainda estou Nesse impasse Mas com calma A gente resolve Ou se eu não achar O jeito vai ser Colocar essa tela Comum mesmo Só que duplicada Ou Não sei Ou desfazer das aves Por não ter opção Então ainda tenho que estudar Tenho que analisar O que vai ser melhor Para as aves Então gente Só para mostrar para vocês Estou bem aqui Dentro do viveiro E vocês estão vendo O quanto as aves São controladas E equilibradas Elas eram para estar Voando agitadas Mas não Elas estão procurando É os ninhos aí Então são as aves Estão bem equilibradas Estão muito fogosas Bem pertinho De mim aqui Estão bem fogosas Acredito que vai ser Uma ninhada boa Imagina aí Cinco fêmeas E as cinco Reproduzindo Saindo tudo Na mesma época É até bom Para aumentar Não quero vender aves No momento Meu método aqui É Aumentar a criação Eu quero aumentar Minhas matrizes Quero aumentar a reprodução Então não vou vender aves Agora O meu foco É apenas aumentar Eu estou é comprando Para aumentar o plantel E quem sabe Aí tem uma reprodução boa Então gente Acredito que O vídeo de hoje é isso Apenas mostrando Um pouco do meu viveiro Aqui As aves bem Fogosas Bem animadas Ainda é fase de teste Estou nesse período De experiência Aqui no viveiro E no momento Estou bastante feliz Estou bem satisfeito Então bora ver Qual vai ser o resultado Futuramente aí Então meus amigos Você que ainda não é inscrito Vem fazer parte Do canal do GV Nos ajuda A bater os 15 mil Estamos chegando aí Acho que 14.400 4.500 ali Então Chega para somar Com a gente Tem sempre Vídeos legais aí Futuramente A gente vai entrar Esse ano aí Quem sabe Com o nosso viverinho pronto O perto de estar pronto E com aves novas Mais dicas E é isso Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus permitir Tchau